Olá galera do canal Desbloqueio MyLink RJ, eu tô fazendo uma limpeza aqui no carro agora, fazendo uma manutenção aqui, não é uma limpeza, o carro tava muito sujo, aí tem uma aspirada caprichada aqui no carro, né, e agora eu vou começar, né, a passar o silicone do painel, nas portas, na parte de plástico, né, em todas as partes de plástico do carro e resolvi fazer esse vídeo aqui, mais um bisu pra vocês, tá legal? Esse produto aqui, ó, eu não vou virar a marca aqui porque eu não quero fazer a marca do fornecedor, tá legal? Mas quer deixar seu carro como zero, seu painel como zero, igual lá nas agências, na concessionária, cara, esse produto aqui é muito, mas muito bom mesmo, já usei todo tipo de silicone no carro, de bisnaguinha, né, aquele líquido colorido, com cheiro, sem cheiro, mas todos eles depois que secam, resseca e não fica o brilho, né, na hora você passa, fica cheiroso, fica bonito, mas depois o brilho some e ele volta a ficar ressecado de novo com aquela aparência de sujo, né, com a aparência de que bateu água com lama e tudo mais e fica ressecado, simplesmente ressecado e não tem brilho, só tem brilho na hora. Cara, esse produto aqui eu já uso ele, né, esse tipo de embalagem aqui, com esse baldinho aqui, né, e esse silicone aqui, que ele é tipo um gel, né, eu já uso ele, pô, já deve ter uns 5 anos mais ou menos e não mudo, porque o resultado desse silicone aqui é igual da concessionária, igual das agências quando você, quando você compra o carro, bom, entendeu? Fica muito bom mesmo o resultado, então aconselho vocês, é um bizu, tá legal que eu tô dando aqui, tá? Não sou o dono da verdade não, mas eu passo no meu carro, no meu carro fica bom, então eu acho que devo compartilhar com vocês essa ideia também de usar esse tipo de silicone aqui, tá legal? Nesses baldinho aqui, vai ser fácil de você encontrar ele numa auto peça, é só você ir lá que você vai encontrar balde desse tamanho pequenininho, como ele tem balde maior, né, pra quem tem lava jato também, mas o resultado é muito bom, o que você faz? Passa primeiro no painel, nas portas, né, você passa um pano úmido, né, pra tirar a poeira dele pelo menos, né, nas portas, na parte de plástico, tá até desmontado o MyLink aqui, que eu tava mexendo no MyLink, né, tá até desmontado aqui e depois que você passar um pano úmido, tirar a poeira, você pode já tá aplicando ele com uma esponja úmida, né, pega a esponja, umidece ela um pouquinho na água, tira o excesso de água e aí você vai poder tá usando a esponja pra poder espalhar melhor ele no painel, né, pra poder gerar o resultado que eu tô falando pra você, tá legal? De repente na primeira mão, quando a primeira vez que você vai usar, ele não fica já com o resultado que você tá querendo, aí o que você faz? Passa mais uma de mão de silicone, tá legal? Passa mais uma de mão de silicone e depois você comenta aí embaixo e deixa aí pra mim, dizendo aí o que você achou do resultado desse silicone, tá legal? Mesmo que eu não mostre a marca, você tá vendo a embalagem como é, você vai encontrar ele numa auto peças, é só ir numa loja de auto peças, você vai encontrar esse tipo de silicone concentrado aqui, tá legal? Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra você como é que ficou aqui, vamos ver se a câmera do celular vai captar direitinho como ele ficou aqui, eu comecei a passar agora, tá vendo que já tá brilhando? Tá legal? E mesmo quando seca, ele continua brilhando também, o resultado é como se ele recuperasse, né, tá vendo aqui como é que tá brilhando aqui? É como se ele, a minha esposa que usa uma palavra certa, é como se ele tratasse, né, o plástico, entendeu? É como se ele tratasse o plástico, tá legal? Daqui a pouco eu volto pra vocês verem como é que ficou o painel aqui todo, tá bom? Valeu! Pronto, pessoal, acabei de finalizar aqui agora, vamos ver se a câmera consegue captar, né, o resultado, não sei se vocês conseguem ver o brilho, vocês estão vendo aqui o brilho, olha só o brilho do couro, e não tá molhado não, tá, já tá seco já, olha o resultado, olha só, aqui que dá pra você ver o reflexo direitinho a palavra que eu tava querendo encontrar, que a minha esposa falou comigo, é revitalizar, ele revitaliza o plástico não é o couro, é o plástico, tá ok? Não é o couro nem a borracha, né, como no pneu no caso, é o plástico, a parte plástica do carro como painel, vocês estão vendo o brilho que fica? E seco, tá? Tá seco já, ó, ó, passa na mão, ele tá seco aqui, ó, nada, nada, nada tá seco já, ele revitaliza o plástico aqui, ó, tá vendo aqui, olha só, ele revitaliza o plástico do carro, o painel fica como na concessionária, como na agência, eu não sabia explicar, né, como é que a gente pegava o carro na agência, na concessionária, e vinha com esse resultado, apesar de tá mais novo o carro, né, mas vinha com esse resultado, eu falei, pô, mas que produto que faz isso? E eu não conseguia entender que produto era esse que fazia esse resultado, né, porque eu comprava um monte de silicone diferente de produto, de bisnaguinha, de líquido, de não sei o que lá, e cadê o resultado? Não vinha o resultado, não vinha o resultado, aí, alguém tinha me falado comigo, eu não lembro quem foi que tinha me indicado esse produto, né, me indicou esse produto para me passar na parte plástica do carro, e tá aí o resultado, olha aqui, olha aí, olha o resultado disso, vocês estão vendo? Ele revitaliza, apesar de, tipo assim, você vai gastar um pouco mais, né, de quantidade de produto, você vai achar que tá gastando muito, né, que não tá rendendo muito, ele não é muito barato, não é igual o outro, ele é um pouquinho mais caro, mas o resultado é esse, e detalhe, permanece se bobear um mês ou mais esse resultado, você só vai tirar poeira por cima mesmo, mas ele vai continuar brilhando desse jeito, é quase um mês que dura o resultado, e é menos lava jato que você vai precisar passar, né, e você pode passar em todas as partes plásticas do carro, todos os detalhes plásticos que você pode usar ele, tá legal? Então o Bizu foi esse, eu acho que valeu a pena, tá legal? Só vamos evitar de fazer propaganda de marca aqui, tá legal? Que a gente não tá ganhando nada com isso mesmo, então não vamos botar propaganda, ah, a marca X, a marca Y, mas bota o teu resultado se você gostou, se você encontrou o produto, quanto foi, e o resultado que você alcançou aí, no teu carro aí, se o Bizu valeu, deixa a sua curtida, deixa seu like, tá legal? Deixa um comentário aí, é claro, compartilha com os amigos, e se ainda não for inscrito no canal, se inscreve no canal, tá legal? Então valeu Bizu, show de bola galera, forte abraço! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri